Agora é o PSTU. O mundo assiste à crise do capitalismo. Bush, que deixa o governo debaixo de sapatadas, inventou guerras para salvar a economia capitalista. Grandes empresas estão quebrando. No Brasil, a indústria parou e os patrões deram férias coletivas. Milhares já perderam o emprego. Falou pra mim que ele estava me mandando embora. Ele alega que é por causa da crise, que não precisava mais do meu serviço. Na verdade, empregado nenhum, não tem valor pra patrão nenhum. Nos últimos anos, bancos e grandes empresas só bateram recordes de lucro. Venderam carros, construíram imóveis, exportaram como nunca. Agora que a situação mudou, só falam em demitir e retirar direitos. As montadoras bateram recordes de venda nos últimos anos. Agora, já estão demitindo. Nesta semana, foi a vez da GM de São José dos Campos, anunciar a demissão de 800 metalúrgicos. Mas os trabalhadores estão dispostos a lutar, sem abrir mão de seus direitos ou do salário. Não vamos aceitar nem demissões, nem redução de direitos de salários. A luta começou. Não se secar de maneira nenhuma, enquanto a gente não assistir os nossos companheiros que voltam a essa empresa. As montadoras receberam 8 bilhões de Lula e Serra. As demissões na GM mostram que a ajuda das empresas só serve para garantir o lucro dos patrões. Infelizmente, o governo tem escolhido o lado errado. Já deu 160 bilhões aos bancos. Lula precisa proteger quem trabalha. Ele precisa assinar uma medida provisória garantindo estabilidade no emprego. Em Minas Gerais, a Vale do Rio Doce anunciou a demissão de 1.300 pessoas. Falou comigo que estava demitido devido à crise. Eu não me sinto bem com isso. Porque esses anos todos trabalhando, de repente eu inicio em 2009 desempregado. Os patrões não têm nenhuma razão para demitir. Veja o exemplo da Vale. Quando ela foi privatizada, foi comprada pelos seus atuais proprietários, por 3,3 bilhões de reais. Hoje ela vale 135 bilhões de reais. Tem recursos em caixa para pagar o salário de todos os seus empregados por 10 anos. Qual é a razão, portanto, para essa empresa demitir um trabalhador que seja? A empresa não pensou e nem pensa nos funcionários dela mais. A cidade de Itabira parou contra as demissões. O dia ainda não tinha nascido quando os protestos começaram na Vale. Fizeram uma grande passeata pelas ruas. Repetir! A Vale não pode demitir! Isso sim, garante os postos de trabalho dos nossos trabalhadores. O PSTU defende nenhuma demissão, estabilidade no emprego, redução da jornada de trabalho, sem redução de salários e direitos, estatização das empresas que demitirem sob o controle dos trabalhadores, plano de obras públicas, não ao corte de verbas, estatização do sistema financeiro. Os ricos é que devem pagar pela crise. Os governos dos Estados Unidos e da Europa deram 8 trilhões de dólares para as empresas. Esse dinheiro seria suficiente para acabar com a fome em todo o mundo. Esse é o capitalismo, um sistema onde o que interessa é o lucro. O capitalismo está arrastando a humanidade para a barbárie. Nada é mais atual do que o socialismo. Levante essa bandeira! Eles chegaram com suas armas, seus uniformes, suas botas. Nos cercaram, destruíram nossas casas. Não entram alimentos, não há mais água. Só entram as balas. Lá fora, as bombas não param de cair. Ouço tiros. Há soldados por toda parte. Tantos corpos, mulheres, crianças... Querem eliminar todo o meu povo. Transformaram a minha cidade em um gueto. Varsóvia. Gaza. Pelo fim da agressão em Gaza, viva a resistência palestina! O PSTU dedica esse programa ao povo palestino. Acesse agora o nosso site, pstu.org.br.